É isso aí, meus amigos que acompanham o canal Por Perto. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é Rodrigo Henrique e esse é o nosso canal Por Perto. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e venha fazer parte com a gente desse canal que está crescendo graças a Deus. A gente está sempre por perto de algum lugar, de alguma região. Infelizmente agora, nesse tempo da pandemia, está difícil a gente ficar saindo para fazer os registros. Mas eu lancei um vídeo aí no canal que como a gente não está saindo para estar registrando, então eu pedi a vocês que deixassem o nome de vocês, a cidade, que eu ia mandar um abraço para você e para a sua cidade. E hoje estou aqui para mandar um abraço para todos os inscritos aí do canal e agradecer a todos aí pela participação, tá beleza? Então vamos começar? Vamos começar a mandar um abraço para os nossos inscritos. Vamos lá então! E quem comentou lá no vídeo que ia mandar um abraço foi a nossa amiga Alzira Rosa. Olá Alzira, tudo bem com você? Um grande abraço para você, você que está sempre acompanhando aí o nosso canal. A Alzira respondeu, moro em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então um grande abraço aí para essa cidade de Teresópolis. Já passei aí, mas nunca parei para registrar essa cidade. Ela já me chamou também lá para fazer o registro da cidade de Teresópolis. Ela mora em Teresópolis, mas nasceu em Itajutiba, distrito de Itajutiba, que pertence à cidade de Inhapim. Em breve estarei registrando Itajutiba também, se Deus quiser. E morou em Ubaporanga por 15 anos, né? Então Alzira é de Teresópolis, nasceu em Itajutiba e morou em Ubaporanga, Minas Gerais. Então um grande abraço aí para Itajutiba e também Ubaporanga. E também o nosso amigo Marquinhos Games, Marcos A Silva. Ele que mora em Belo Horizonte. Ele que tem dois canais, que é o canal Marquinho Gamer e Marcos BRC. Então galera, se vocês quiserem inscrever nesses dois canais do Marquinho, um aí é de game, né? Com vários jogos aí legais para quem gosta, futebol. E o outro, Marcos BRC, né? Que tem lá umas modas de violas muito boas. Então Marquinhos, um grande abraço para você, um grande abraço também para BH, tá beleza? E obrigado por estar sempre acompanhando aí o canal por perto. E quem comentou também no vídeo foi o Eduardo de Inhapim, do canal Fute Tutoriais. Então Eduardo, um grande abraço para você e um grande abraço também para a cidade de Inhapim. Essa cidade que a gente tem um vídeo dela, vários vídeos na verdade, mas tem um que a gente mostra a cidade toda, né? É um dos vídeos mais vistos aqui do canal por perto. Então Eduardo, canal Fute Tutoriais, um grande abraço para você, tá bom meu amigo? E quem comentou também foi o meu amigo Reginaldo César. Ele respondeu assim, sou de Vespasiano e adoro seus vídeos. Estou esperando a filmagem do distrito de Itacoarau. Parabéns pelo canal e um abraço. Então Eduardo, Reginaldo, um grande abraço para você. Um grande abraço para a cidade de Vespasiano e um grande abraço para Itacoarau. Em breve, se Deus quiser, estarei indo lá em Itacoarau registrar para você. Ainda não conheço ali aquela região, mas vou estar conhecendo e registrando para você, tá beleza? E obrigado por estar sempre acompanhando o canal por perto. Quem comentou também foi o nosso amigo Diego Souza Freitas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele também está sempre comentando aí no canal. Diogo, um grande abraço para você. Um grande abraço para BH, né? E também para Embé de Minas, você que tem parentes lá, né? A gente já fez registro lá também em Embé de Minas. Um grande abraço. É, continuando, mandando os abraços aqui. É Júnior Guimarães. Ele respondeu assim, Olá, aqui é o Júnior. Manda um abraço para a minha cidade, Tumeritinga, Minas Gerais. Então, Tumeritinga. Alô, galera de Tumeritinga. Um grande abraço para vocês aí e um grande abraço para o Júnior Guimarães. Em Tumeritinga, a gente já fez São Geraldo de Tumeritinga, né? O distrito. Mas a cidade ainda... A gente ainda não fez o registro dela. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai estar chegando aí. Eu tenho um grande desejo de conhecer essa cidade. Mandando mais abraços aqui, Ana Lúcia. Ela falou assim, Moro em Caratinga, mas sou do distrito de Santo Antônio do Manhã Sul. Um dia você volta em Santo Antônio. Já estão fazendo aquela ponte que você filmou, que liga o distrito de Caratinga a São Joãozinho de Ipanema. Então, Ana Lúcia, grande abraço para você. Grande abraço para a cidade de Caratinga. Grande abraço para o distrito de Santo Antônio do Manhã Sul. Se Deus quiser, em breve eu vou aí estar voltando nesse distrito. Registrando aí essa ponte que vai ser de grande importância aí para vocês. Tá beleza? O vídeo do distrito de Santo Antônio do Manhã Sul teve grande acesso, graças a Deus, né? Então, um grande abraço para você. Tá bom, Ana Lúcia? Continuando aqui, agora Ana Lúcia Vieira. Isso. Ela respondeu assim, Obrigado, Rodrigo, pelo abraço. Estou sempre acompanhando da cidade de São Paulo. Então, Ana Lúcia Vieira. Um grande abraço para você e um grande abraço para a cidade de São Paulo. Também tenho um grande desejo de conhecer a capital São Paulo. Eu já fui até a cidade de Taubaté, né? Em São Paulo. Conheço ali Taubaté, Aparecida, Lorena. Mas a capital ainda não conheço. Se Deus quiser, um dia vou chegar em São Paulo registrando para vocês. Tá beleza? Grande abraço, então, Ana Lúcia Vieira. E também mandar um abraço aqui para João Carlos, de Ubaporanga. Ele que tem um canal, né? Me pediu para estar divulgando o canal dele. Então, galera, se inscreva no canal aí do João Carlos, JC. Ele que é da cidade de Ubaporanga, Minas Gerais. Então, João Carlos, um grande abraço para você. E mandar também, de novo, um abraço para a cidade de Ubaporanga. A gente tem muito engajamento na cidade de Ubaporanga também e o canal por perto. Obrigado a todos vocês, hein? Mandar um abraço aqui para Enadson Borges, de Souza. Boa noite, meu amigo. Eu moro em São Paulo e estou acompanhando os seus vídeos. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Enadson. Um grande abraço para você. E mandar mais uma vez um abraço para São Paulo. Tá beleza? E obrigado por estar sempre acompanhando aí. E continue acompanhando o canal por perto. Mandar um abraço aqui para Carlos Chagas, oficial. Ele que também tem um canal. Tá beleza, galera? Pode se inscrever no canal dele aí. Ele perdeu muitos inscritos, né? E ele está tentando recuperar esses inscritos no canal dele. E ele respondeu assim. Bom demais o canal. Desculpe a demora, amigo. Já faz bastante tempo que eu faço parte desse canal. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado, meu amigo. Ele é lá do Piauí. Um grande abraço para você, Carlos. Um grande abraço também para o Piauí. Ele não falou que de onde é, mas tem quase certeza que é de Piauí, né? Então, um grande abraço aí para o Nordeste. A gente está tendo muito engajamento também aí no Nordeste. Muito obrigado. Em breve também. Em breve não. Quando der tempo, a gente vai estar fazendo uma viagem para o Nordeste. Tem muita gente do Nordeste inscrita no canal. Mandar mais um abraço aqui. Souza na Estrada. Um grande abraço para o Souza na Estrada. Ele que também tem um canal. Tá beleza, galera? Pode se inscrever no canal dele aí. Ele é da cidade Serrinha, Bahia. Grande abraço para Serrinha na Bahia. E um grande abraço para o Souza na Estrada. Mais um do Nordeste. Presente aqui no canal por perto. Mandar mais um abraço aqui para José Alves de Rezende Filho. Ele respondeu assim. Rodrigo, sou de Sergipe, mas criei em Manhã Su. Quando puder, gostaria que você fizesse um registro lá, pois meu coração é mineiro de Manhã Su. Um abração. José Alves, grande abraço para você. E olha, eu já tinha programado para ir em Manhã Su. Você acredita? Só que por causa do vírus, não deu. Mais um lugar que deixei de registrar nesse período aí da quarentena. Mas assim que eu puder voltar ao normal de novo, vou fazer em Manhã Su, realeza. São João do Manhã Su está pedindo. E vou registrar essa cidade de Manhã Su, que é uma cidade que eu gosto muito. Todo ano eu vou em Manhã Su, pelo menos uma ou duas vezes. Todo final de ano eu faço um curso lá em Manhã Su, lá no Bom Pastor, né? Gosto muito de Manhã Su. Então, grande abraço para você, José Alves, e para a cidade de Manhã Su, e para Sergipe também, né? Grande abraço para você aí. Mandar mais um abraço aqui, Roberto Marques. Aqui é o Roberto. Manda um abraço para a minha cidade, Santa Rita de Minas. Alô, Santa Rita de Minas. Um grande abraço para vocês. E um grande abraço para você, Roberto Marques. A gente tem vídeo aí da cidade de Santa Rita de Minas. Quem quiser conferir no canal, já passamos aí, já fizemos o registro. Grande abraço. Agora aqui, mandar mais um abraço para o canal Pés no Chão. É isso aí. Esse canal que está sempre presente aqui também no canal, por perto do meu amigo Marcelo Miranda. Ele que é de São Paulo, capital, zona sul, bairro Campo Limpo. Marcelo, grande abraço para você. Grande abraço aí para São Paulo. Marcelo, e coincidiu, galera, que o Marcelo, ele, a família dele é da minha cidade, São Domingo das Dores, né? Já morou lá. Então, conheci ele através do canal do meu amigo José Geraldo, né? Então, teve essa coincidência. Olha que beleza. É conterrâneo nosso. Então, Marcelo Miranda, um grande abraço para você. E se inscreva no canal dele aí. Ele mostra muita coisa lá de São Paulo. O canal Pés no Chão, do Marcelo Miranda. Continuar mandando um abraço aqui. É muita gente, graças a Deus, que pediu o registro. Pediu para mandar um abraço, tá beleza? É, Orion. Mandou um abraço para o Orion. Ele respondeu assim, meu nome é Orion. E o canal por perto chegou aqui em Brasília, Distrito Federal. E ele falou, fica sussa. Mais do que entendemos, porque agora não dá para dar bobeira com o Corona. Abraço sem dó. O jeito é aguardar para a gente poder viajar de carona com você. Um abraço, fique com Deus. É, Orion. Tem que ficar em casa mesmo, hein? O Coronavírus pegou o canal por perto de surpresa, porque esse ano a gente tinha um projeto muito grande para estar fazendo, visitando bastante cidades e, infelizmente, não tive como sair, né? Mas ainda bem que vocês estão aí acompanhando o canal por perto. Então, um grande abraço para você e para Brasília, Distrito Federal, tá beleza? Meu amigo Orion, quem pediu para mandar mais abraços aqui também, comentou lá no vídeo, foi a minha amiga Milza Nolasco. A Milza Nolasco, ela é da cidade de Manhumaçu, Minas Gerais. Mais uma pessoa de Manhumaçu, hein? Então, grande abraço para você, Milza. E um grande abraço também para Manhumaçu. A Milza está sempre acompanhando o canal também aí. Muito obrigado. E quem também pediu para mandar um abraço foi meu amigo Miro Souza. Miro Souza, ele que é do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Um grande abraço. Temos vários vídeos aí de cidades do Rio de Janeiro, tá beleza, galera? Quem quiser acompanhar aí, inclusive, os vídeos com muitas visualizações. Miro, um grande abraço para você e um grande abraço para o Rio de Janeiro. Conheço muito o Rio de Janeiro, hein? Já fui várias vezes lá na capital. Mais um aqui, mandar um abraço aqui para Josinaldo do canal Rotas Brasil. Ele que também tem um canal aí, tá galera? Então, quem quiser se inscrever no canal aí, Josinaldo Rotas Brasil. Ele falou assim, Rodrigo, muito bom o seu canal, top. Me inscrevi no canal do amigo para fortalecer. Meu canal tá aí. E se o amigo puder, dá uma força. Então, já me inscrevi no canal dele também. Tá beleza? Tá beleza? Então, vocês também se inscrevam. Então, galera. Essa foi a lista aqui dos abraços, né? Se eu não mandei um abraço para você e você faz parte aí do canal, é só você deixar aí no comentário. Que depois eu mando mais abraços aí para a galera. Tá beleza? É isso aí, então, galera. Foi os abraços que eu mandei aí para a turma aí, né? Se você ainda não é inscrito no canal por perto, se inscreva aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, para estar ajudando o canal por perto a chegar cada vez mais longe. Tá beleza? Em breve vou estar retornando aí, gravando os vídeos para vocês das cidades, com toda segurança, né? Então, é isso aí. Um grande abraço para vocês. Nosso canal é um canal simples, mas é feito com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Tá beleza? Eu sou Rodrigo Henrique. Sou mineiro da cidade São Domingos, das Douris, Minas Gerais. E esse é o canal por perto.